A Fundação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Catmar, realizaram neste domingo a limpeza da Beira-Mar de São José. Tem imagens que nós gravamos, foram retiradas quase 3 toneladas de resíduos sólidos. Tinha de tudo lá que você pode imaginar. O projeto tem a última etapa na Lagoa da Conceição, que também está precisando, e o pessoal sabe disso, não à toa, colocou no cronograma. Agora em dezembro, mês que vem. A iniciativa Limpeza dos Mares já recolheu de praias, rios e costões, mais de 150 toneladas de resíduos no litoral brasileiro. Além de uma ação eficiente, é também um cutucão, uma reflexão, para que a gente possa encontrar melhores alternativas e também baseado em uma educação ambiental, para que a gente consiga destinar o lixo, tudo aquilo que não serve mais, para o lugar correto.